Item 5, processos 48.500, 232.203.86 e 547.203.23, resultado da terceira revisão tarifária periódica da Companhia Energética de Alagoas, a partir de 28 de agosto de 2013, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2014 a 2017, consolidados após avaliação das contribuições apresentadas na AP 51 de 2013. Diretor Relator, doutor André Vittorne. O contrato de concessão de distribuição nº 7, 2001, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da CEAL, definiu a data de 28 de agosto de 2013 para a realização de sua terceira revisão tarifária. As metodologias aplicáveis ao terceiro ciclo, elas estão definidas no módulo 2 e 7 do PRORET, que tratam, respectivamente, do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária aplicável. Em 28 de maio de 2013, a diretoria da ANEL decidiu abrir a audiência pública, 51, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária. O período de contribuições se estenderia de 31 de maio a 9 de junho de 2013, com a sessão presencial prevista na cidade de Maceió, em 5 de julho. Só que no dia 2 de julho, a diretoria da ANEL decidiu suspender a realização da sessão presencial da audiência pública, 51, ficando inalterado o prazo e a forma de envio das contribuições. E, posteriormente, em 16 de julho, essa diretoria colegiada decidiu cancelar a sessão presencial, e, considerando que não teríamos mais a sessão presencial, reabriu-se o prazo para envio de contribuições, que foi estendido até dia 23 de julho de 2013. Aqui, cabe considerar que, exemplo do caso anterior, infelizmente, não foi possível realizar a sessão presencial dessa audiência pública, que trata-se de uma exceção e não é o que é desejável num processo tarifário. Em 30 de julho de 2013, a proposta consolidada da revisão tarifária, após a avaliação das contribuições oriundas da audiência pública, 51, foi encaminhada a SEAL e a seu Conselho de Consumidores para as considerações finais, que foram avaliadas pela nota técnica 362, de 16 de agosto de 2013, da SRE, que traz, então, a proposta final, encaminha-se ao colegiado de revisão tarifária da SEAL. E, por sua vez, a SRD, pela nota técnica 186, de 30 de julho de 2013, ela fez a análise das contribuições no que diz respeito aos indicadores de continuidade da concessionária. A Procuradoria Geral do Anel conheceu das minutos de resolução, tanto uma logatória referente ao processo tarifário, como uma autorizativa referente aos indicadores de qualidade, e as referendou. Em 23 de agosto de 2013, recebi os representantes da concessionária em reunião, na qual expuseram os fundamentos dos pleitos apresentados no processo ao relatório. A Procuradoria já se manifestou, não há sustentação. Então, passo à leitura da fundamentação. A revisão tarifária periódica das distribuidoras consiste, essencialmente, no cálculo do fator X, conforme determina a subcláusula sétima da cláusula sétima do contrato de concessão, e, adicionalmente, o reposicionamento tarifário. O fator X, então, a ser considerado para os reajustes da SEAL até a próxima revisão tarifária, é de 2,28%. E a esse valor deve ser incorporado o componente Q, que é calculado em cada processo de reajustes. E o reposicionamento tarifário da SEAL é de menos 1,86%. E ao reposicionamento tarifário calculado, de menos 1,86%, foram adicionados os componentes financeiros, que correspondem a 5,16%. E desses valores também foram subtraídos os componentes financeiros incluídos no processo tarifário anterior, tendo em vista que eles têm a permanência na tarifa apenas por um ano. E o que foi incluído, ele corresponde a menos 0,03%. E essa movimentação combinada de incluir financeiro e tirar financeiro, ela conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores da SEAL positivo de 3,26%. Então a percepção do consumidor é um aumento de 3,26%, um aumento médio. E dessa forma, a terceira revisão tarifária periódica da SEAL representa a partir de 28 de agosto de 2013, efeito tarifário médio para os consumidores da distribuidora é de 3,26%. Destaca-se que de agosto de 2012 a julho de 2013, o IGPM acumulado para o período foi de 3,70% e o IPCA de 5,84%. O gráfico 1, senhores diretores, ele mostra de forma didática a questão de como funciona o reposicionamento associado aos financeiros. Então a primeira coluna diz respeito ao processo tarifário extraordinário que foi realizado em 24 de janeiro, onde tinha-se a tarifa econômica e dessa tarifa foi retirada 0,03%. E o processo atual, onde tem uma tarifa econômica que em comparação anterior ela foi reduzida, reduzida em 1,86%. Todavia, para o consumidor, quando incluídos os financeiros, o que de fato ele vai pagar é a soma da econômica mais os financeiros. Então, em relação ao que ele pagava, é o efeito médio de 3,26%, que ele é discretizado da seguinte forma. Para o grupo B, que é o baixa tensão, a proposta é de um aumento de 2,06%. E para o grupo A, que é de alta tensão, a proposta é um aumento de 5,58%. O efeito tarifário que será percebido pelos consumidores, ele dependerá do nível de tensão, da modalidade tarifária, da classe de consumo e do perfil de consumo. E a nota técnica da estrutura tarifária, ela traz detalhados esses efeitos. O que diz respeito ao fator X, ele é composto por dois componentes, que são definidos no momento da revisão, então é o que estamos fazendo agora. O primeiro, o PD, trata do ganho de produtividade da atividade de distribuição. E o segundo, o T, referente à trajetória de eficiência dos custos operacionais. E o componente PD, que foi amplamente divulgado e sendo noticiado como um dos grandes avanços do terceiro ciclo, diz respeito à qualidade dos serviços e ele é calculado no momento de cada reajuste tarifário. No caso da SEAL, o componente T a ser considerado nos reajustes subsequentes é de 0,53%, uma vez que o valor dos custos operacionais para o reposicionamento tarifário é de R$ 212.883.715,00, acima do intervalo de custos operacionais estabelecido por meio dos modelos de benchmark adotados para a SEAL. O componente Q, ele já mencionei, e no que diz respeito, então, ao fator X, a ser considerado nos reajustes da SEAL, até a próxima revisão tarifária, ele será de 2,28%, devendo ser somado ao componente Q, que é definido no processo tarifário. Então nós temos o T de 0,53% e o PD de 1,76%. Sobre o equilíbrio econômico e financeiro, a receita requerida, ela corresponde à receita compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes e com o retorno adequado do capital prudentemente investido, e tal receita, ela é composta pela soma da parcela A e da parcela B. No caso, a receita requerida, ela é menor do que a verificada. Logo, o reposicionamento tarifário é negativo para igualar o que é requerido com o que é verificado. E aqui a proposta é que seja de menos 1,86%. E a tabela 2 apresenta os valores de cada um dos itens que compõem a receita da revisão tarifária. Nós temos aqui, no que diz respeito aos encargos setoriais, o impacto na revisão tarifária de 0,25%, a transmissão 0,10%, e no que diz respeito a parcelar, que falta a compra de energia, que é o item que sobressai, a compra de energia representa um aumento de 8,42%, potencializado, quando a gente faz análise aqui individualizada, pelo CCAR de energia nova, que representa um aumento de 10,15%. Então, esse é o principal item aqui que justifica a elevação da parcela A da CEAL. E a parcela A, combinado todos os efeitos, compra de energia, transmissão e encargos setoriais, ela atinge um valor de 8,77%. Já a parcela B, ela é negativa, negativa no patamar de menos 10,63%. É nesse universo que, de fato, incidem as regras do terceiro ciclo tarifário. E aqui eu aponto que o custo operacional da empresa praticamente se manteve neutro. A remuneração, em função da redução da UOC, ela reduz menos 6,92%. A depreciação, devido à alteração da taxa, também reduz 2,28%. Foram os principais itens que contribuíram para que a parcela B fosse negativa. Associado à parcela B, nós temos os componentes financeiros de 5,15% que entram. Temos os de 0,03% que saem, de tal sorte que o efeito médio para o consumidor atinge, então, o valor de 3,26%. O reposicionamento econômico de menos 1,86%, ele é composto pelo impacto positivo de 8,77% da parcela A, em especial a compra de energia, como destacamos, de 8,42%, e a redução de 10,63% da parcela B. Sobre a parcela A, nós temos, então, a questão da compra de energia, o item que, de maneira representativa, impactou positivamente o reposicionamento tarifário em 8,42%, e os encargos setoriais impactaram em 0,25% e a transmissão em 0,10%. Esses são os principais pontos aqui da parcela A. Encargos setoriais. Temos que, eles ressaltam que a elevação do valor da taxa de fiscalização em relação ao considerado inicialmente na audiência pública, e quanto aos demais encargos, não houve impacto significativo. A maior parte da redução dos encargos, prevista na Lei nº 12.783, foi considerada na revisão extraordinária, quando foi retirada da base tarifária a RGR e reduzida a cota de CDE. Sobre a transmissão, os custos de transmissão também não afetaram de forma relevante, praticamente neutro. E aqui o principal ponto é a compra de energia. E o gráfico 2 ilustra isso. No primeiro gráfico nós temos a energia em gigawatts hora, e no segundo gráfico o preço, em reais por megawatt hora. Então a gente observa que a segunda coluna dos dois gráficos é o CCR de energia nova, a gente observa um aumento expressivo, de praticamente 600 passando para praticamente 1.200 gigawatts hora, quase dobra, essa CCR de energia nova, e é um valor também mais alto, em torno de 140, ele passa a ser valorado a praticamente 160. Isso aí justifica o aumento de 10% do CCR de energia nova, devido à quantidade dele ter aumentado bastante. Especificamente para os leilões de energia nova, o crescimento dos montantes contratados se deve principalmente ao segundo leilão de fontes alternativas, Santo Antônio-Giral, e ao sétimo leilão de energia nova, de fonte térmica. A variação do preço foi afetada pelos contratos de disponibilidade por fonte térmica. Além da parcela fixa, atualizada pelo IPCA, temos o valor da parcela variável, que é calculada de acordo com a previsão do PLD. E essa previsão é feita pela Superintendência de Regulação de Geração, e que foi utilizado o valor de R$ 169,74 por megawatt hora, contra o valor que vinha sendo praticado de R$ 148,26 por megawatt hora. E a diferença entre a previsão do PLD e os valores verificados serão devidamente contempladas na apuração da CVA de energia no próximo processo tarifário, que vai ser o primeiro reajuste do terceiro ciclo, que vai se dar no ano de 2014. Ressalta-se ainda que foi considerada estimativa para a contratação de montantes de reposição relativa ao CCR de energia existente, que se encerram em 2012, que é o produto 2005, 8 anos, e 2013, o produto 2006, 8 anos, em atendimento à resolução normativa 421, de 2010. Sobre o empilhamento dos contratos de cota, um dos principais itens aqui da CEAL, esse item está registrado no voto, mas já foi tratado em outras oportunidades, e na sessão de hoje, sobre a relatoria do diretor Edvaldo, abrimos a audiência pública para promover a discussão de qual que é a maneira, de fato, adequada para promover o tratamento do empilhamento de cotas, tendo em vista que, como restou consignado aqui do debate, como me convergimos, que existe um vazio regulatório, que precisa se estabelecer um regulamento para amparar esse cálculo. Hoje vem sido adotada uma prática pela superintendência, e a prática que foi adotada em todas as concessionárias até então, é o que é repetido aqui na CEAL. Sobre as perdas não técnicas, a exemplo do processo da CEPISA, nós vamos encontrar uma grande discrepância nesse processo entre o apurado e o limite regulatório. Esse aqui eu vou ler. A regra geral de definição das perdas regulatórias estabelece que o ponto de partida para a definição do limite do terceiro ciclo deve ser o mínimo entre o valor histórico obtido pela concessionária e a meta do segundo ciclo. Para a CEAL, o valor proposto é de 19,80%, o valor regulatório do mercado de baixa tensão, que corresponde à meta definida. Para a definição da redução das perdas ao longo do terceiro ciclo, a CEAL foi comparada com o seu benchmark, que é a CEMAR. Como resultado, no primeiro ano, o referencial regulatório será de 18,77%, seguida de uma trajetória de redução até que se atinja o limite de 15,65% ao final do ciclo tarifário. E o gráfico registra isso. Então nós temos as perdas não técnicas na linha azul do segundo ciclo e a proposta em vermelho para as perdas não técnicas no terceiro ciclo. Por meio da correspondência 38 de abril de 2013, a concessionária pleiteou a flexibilização do ponto de partida para o referencial regulatório de perdas não técnicas. argumentou a ocorrência simultânea em sua área de concessão das três situações previstas no submódulo 2.6 do PRORET, que lá no submódulo 2.6, na linha 55, tem a previsão lá das três condicionantes que têm que ser preenchidos para que se haja uma flexibilização das perdas. Entretanto, a SRE, ao analisar a argumentação da concessionária, entendeu que, mesmo que fossem caracterizadas duas dessas três situações, a condição a concessionária não possuir empresas comparáveis praticando perdas inferiores não se aplica ao caso da CEAL, haja vista a identificação na aplicação da metodologia de empresa comparável ou benchmark. E, durante a audiência pública, a CEAL novamente questionou o ranking de complexidade socioeconômica utilizado pela ANEL para a comparação entre as concessionárias e a definição de suas perdas. Justificou que não haveria uma distribuidora em sua região, considerando a área de concessão, as disparidades socioeconômicas, o mercado de energia e o sistema elétrico, que poderia se constituir como empresa comparável. Alegou que a terceira condição para a flexibilização do ponto de partida, que era o fato, então, de não ter benchmark, ao ver da concessionária, estaria plenamente atendido. A contribuição da concessionária, apresentada sob a forma de nota técnica, tentou evidenciar que, sob o ponto de vista do mercado de energia e do sistema elétrico, quantidade de unidades consumidoras, fornecimento de energia anual, faturamento anual, perdas técnicas regulatórias, haveria significativo distanciamento entre a CEAL e a distribuidora CEMAR e a companhia elétrica do Ceará, a COELSE, utilizadas como benchmark da CEAL pela SRE. Sustentou que o índice de taxa de homicídio, domicílios com água encanada, domicílios com rede de esgoto, desenvolvimento urbano, PIB e regional, demonstrariam suas particularidades e a impossibilidade de comparação, tamanha discrepância da situação na área da CEAL com a área da CEMAR ou da COELSE. Por meio da carta nº 70, que foi entregue agora, 21 de agosto, protocolizada na mesma data, a CEAL submeteu à consideração da ANEL, nova nota técnica, na qual alegou que o modelo do terceiro ciclo teria estabelecido que a flexibilização seria necessária quando a realidade dos fatos os desmentisse. E é isso que busca caracterizar a concessionária em sua argumentação despreendida na nota técnica 70. Observou a CEAL que o estado de Alagoas viria apresentando taxa de desenvolvimento em indicadores socioeconômicos muito abaixo daqueles verificados nos estados do Ceará e Maranhão. Observou que Alagoas é o último colocado no ranking de IDH global nacional, apresentando condições piores que o Maranhão e muito piores que o Ceará. Estacou ainda que tanto o mercado de energia quanto o sistema elétrico das distribuidoras consideradas seriam muito distintos e, logo, não permitiriam comparação lógica entre elas, concluindo, então, que as concessionárias COELSE e CEMAR não poderiam ser caracterizadas como benchmark da CEAL. Conclui a nota técnica da CEAL que seja adotado como ponto de partida para a trajetória regulatória do terceiro ciclo o menor valor entre as perdas do mercado de baixa tensão praticado pela empresa obtida ao final do segundo ciclo e que seja estabelecida uma nova trajetória de redução mais agressiva para o terceiro ciclo, compatível com o plano de ação apresentado pela empresa, com uma taxa anual de redução igual ao dobro do valor hoje estabelecido no PRO-RED, conforme ilustra o gráfico. Então, senhores diretores, esse gráfico é muito expressivo porque apresenta o limite regulatório estabelecido pela NEL, que é a linha verde, partindo de 19,80%, chegando em 15,59%, e na linha azul a proposta da empresa onde a flexibilização praticamente atingindo o que de fato é apurado de perdas na área de concessão que é 41,24%, chegando em 25,24%. A gente observa aqui no caso que há uma grande discrepância entre o valor regulatório e o valor apurado. E é o que eu digo no parágrafo seguinte. Verifica-se, portanto, grande diferença entre o valor regulatório, de 19,8%, e o valor mínimo do histórico do ciclo passado, 41,24%. Na realidade, o 41% não é nem o apurado, é o mínimo do histórico, o valor apurado é maior. Pleiteado pelo que a concessionária pleiteia como o ponto de partida para o terceiro ciclo. A SRE observou que não seria procedente a argumentação da concessionária quanto ao seu enquadramento na terceira regra de exceção prevista no submódulo 2.6 do PRORET, ou seja, de 9 benchmark, o que permitiria a flexibilização do ponto de partida das perdas não técnicas regulatórias. Observou a SRE que o critério a ser utilizado para comparação não é discricionário e não deve ser rediscutido em cada processo tarifário. A concessionária pretenderia rediscutir os critérios fixados no PRORET, no qual a comparação é feita de maneira objetiva por meio de ranking de complexidade que consta lá do submódulo 2.6 do PRORET. Logo, a SRE efetivamente apresenta concessionárias comparáveis, o que indica o PRORET, que praticam menor nível de perdas não técnicas. Entende-se, pois, que conforme o regulamento vigente, não há possibilidade de flexibilização do ponto de partida da trajetória de perdas. Aqui cabe um comentário, exemplo que o Edivaldo fez no item anterior. A discrepância é que, Dr. Edivaldo, me parece que chega a ser maior do que o do caso da Light, entre o valor menor do segundo ciclo e o limite regulatório. E no caso da Light, nós tivemos o tratamento de criar uma comissão para avaliar as perdas. Infelizmente, hoje, a tarifa tem que vigorar a partir de amanhã. Não há tempo hábito para que se dê um tratamento simular nesse momento, de criar um grupo para avaliar a questão das perdas. Mas é um ponto que pode ser enfrentado em um possível recurso que venha a ser interposto pela concessionária. E até porque, até o momento também, nós nunca alteramos o PRORET. O caso da Light foi uma iniciativa, mas que se encontra em andamento. Então, ela ainda não foi alterada as perdas no caso da Light. Sobre a parcela B, que é o principal objeto da revisão tarifária, a revisão tarifária extraordinária, que foi prevista na Lei nº 12.783, ela foi praticada em 24 de janeiro, que tratou da redução da parcela A, mantendo inalterada a parcela B. E os efeitos de alteração da parcela B vão surgir agora, no momento da revisão tarifária. A parcela B trata dos custos com atividade de distribuição e compreende o custo de administração, operação e manutenção, ou seja, os custos operacionais eficientes e o custo anual dos ativos, isto é, o dos investimentos prudentes realizados pela empresa. Desde a segunda revisão tarifária, realizada em 2009, o crescimento da parcela B na receita verificada foi de 55,8%, resultante do efeito dos reajustes da tarifa de parcela B, que leva em consideração a variação do IGPM abatido do fator X e a variação do mercado da distribuidora, aí considerando as variações da estrutura desse mercado. Então, sobre a questão do custo de administração, operação e manutenção e anuidades, o gráfico 4 ilustra o processo de atualização desse custo operacionais ajustado do segundo ciclo, de acordo com a metodologia regulamentada. Percebe-se que um deslocamento do valor atualizado em relação à interferência de eficiência estabelecido para a CEAL, ensejando ajuste via componente T do fator X, como será detalhado mais adiante. A diferença entre o custo operacional definido do segundo ciclo, devidamente atualizados, e os custos operacionais existentes hoje na tarifa da CEAL, é de 0,36%. Isso provocou impacto no reposicionamento tarifário de 0,09%. Sobre o custo anual de ativos, nós temos que, quanto à remuneração de capital, houve redução de 62,7% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, o que representou um impacto de menos 6,92%. E essa situação, ela adveio da queda da UOC, que passou do segundo ciclo de 9,95% para, então, 7,1%. E também da remuneração diferenciada dos investimentos feitos com recursos da RGR, que representam 48% da base líquida da CEAL. Então, o volume expressivo de investimento com RGR e a CEAL. E do volume de investimentos feitos, que resultou no crescimento da base de remuneração líquida menor que a variação da parcela B, e o gráfico 5, ele demonstra esse efeito. Quanto à cota de reintegração regulatória, houve redução de menos 29,61%, em relação aos valores hoje existentes, o que representou um impacto de menos 2,28%. E essa queda de 29,61%, ela se deve à redução da taxa de depreciação, que passou no segundo ciclo de 4,28%, agora para o terceiro ciclo, para 3,91%. E também ao fato de a base bruta ter crescido menos do que a variação da parcela B no ciclo. E o gráfico 6, ele mostra esse efeito. Sobre o ajuste da parcela B em função dos investimentos realizados, nós temos que, no caso da CEAL, em razão de os investimentos realizados no ciclo, no segundo ciclo, ter alcançado um montante de R$ 192,783,000, eles foram inferiores aos previstos, porque quando foram estabelecidas as tarifas no segundo ciclo, a previsão de investimento era de R$ 396,000,000. O investimento efetivado foi menor, logo, de acordo com as regras, temos que promover uma redução, um ajuste de redutor na parcela B, decorrente do recálculo do fator X do segundo ciclo. E essa parcela, esse resultor, será de 0,67%. Componentes financeiros, totalizam R$ 45,00,000,000. E apontamos que os que têm valor positivo, destacam-se a sobrecontratação de energia, a respeito do repasse de sobrecontratação, verificou-se acentuada a diferença entre a previsão lançada na audiência pública, que foi de R$ 3,6 milhões negativos, e o valor efetivamente considerado, de R$ 21,00 milhões positivos, de fato, uma diferença aqui grande. E essa diferença, ela se justifica pelo fato de que a previsão considerou apenas valores estimados com referência no PLD Médio de 2012. E no cálculo efetivo, verificou-se que a CEAL esteve exposta nos quatro meses finais de 2012, ainda que no acumulado do ano, ela tenha estado sobrecontratada, o que afasta a consideração de exposição líquida nos termos do Decreto 5.1 e A.3. Nesses meses, o PLD esteve consistentemente acima de R$ 180,00, tendo atingido o pico em algumas semanas, de R$ 370,00. Isso se deu em novembro, na média de compra de curto prazo. Assim, por considerar que o repasse desse valor é integralmente feito à tarifa do consumidor final, como determina a resolução 255-2007, que regulamenta o artigo 38 do decreto, o repasse CVA em processamento, totalizou, então, os R$ 21 milhões. Sobre a conta de variação dos itens da parcelaia, especialmente o que concerne aos componentes CVA e energia em cargos de serviço de sistema, nós temos que, conforme a resolução 549, a NEL publicará em cada processo tarifário ordinário, a ocorrer até 7 de março de 2014, o valor do recurso CDE, que vai suportar esses valores, e que serão repassados pela Eletrobras à concessionária. Nós temos a regra do 3% e do 8%, e, no caso aqui, então, para a CEA, o valor de repasse da CDL é parcial. O valor do repasse da CDL é parcial caso o saldo positivo de CVA e energia e CVA e cargos de sistema sejam maiores que o montante necessário para atingir os limites definidos no regulamento, sendo calculado a partir dos valores contabilizados até o quinto dia útil. A SRE observou que, mesmo considerando a cobertura de todo o saldo de CVA e energia e de encargos de sistema apurado nesse processo tarifário, o valor total de R$ 28 milhões, aproximadamente, o efeito tarifário médio a ser percebido pelo consumidor ainda será de 3,26%. E, dessa forma, propõe-se a cobertura total dos referidos saldos pela CDE, então, os R$ 28 milhões. O valor relativo até o quinto dia útil, que vai ser de R$ 27.867.000 para esses dois itens. Esse valor deverá ser repassado pela Eletrobras à distribuidora em parcela única. E destaca-se ainda que, na apuração do saldo da CVA, já foram descontados os recursos mensais da CDE recebidos pela distribuidora para a cobertura de encargos de sistema e energia e o risco hidrológico dos contratos. O que dá um total de CVA apurada de R$ 30 milhões. E sobre o impacto da revisão tarifária na composição da receita, a gente observa que a parcela de distribuição representa 29,3%, custo de energia 37,8%, transmissão 2,3%, encargo setorial 4,4% e tributos 26,3%. Sobre o DEC e FEC, senhores diretores, nós temos que esses limites foram calculados observando as regras do módulo 8 do Prodiche, que na audiência pública 51 foi protocolizada apenas uma contribuição com relação aos limites, que foi apresentada pela própria SEAL, e em sua contribuição a distribuidora reiterou sua contraproposta de limites que seriam apresentados a SRD antes da audiência. Isso aqui foi na abertura da audiência, nós promovemos um julgamento e indeferimos a proposta da distribuidora. E considerando que a distribuidora não apresentou fatos novos em sua contribuição, de modo a justificar a alteração dos limites, logo, os argumentos colocados foram analisados na nota técnica que subsidiou a abertura da audiência pública e a SRD área técnica que sugeriu à diretoria que se mantivesse a proposta submetida à audiência pública. E o gráfico 8 apresenta o histórico de apuração da SEAL. Percebe-se que a distribuidora apresentou indicadores acima das referências dos limites globais para a DEC e FEC nos últimos dois anos. Em relação ao limite proposto para 2014-2007, foi estabelecido uma redução média geométrica no alto de 4,17% no DEC e mais arrojada no FEC de 8,10%. Então, o gráfico demonstra que desde o ciclo de 2010 está havendo uma transgressão no DEC e no FEC essa transgressão começa entre o apurado e o regulatório e começa a ocorrer a partir de 2011. E, em razão disso, a distribuidora tem feitas compensações para os consumidores que no ano de 2010 alcançou 5 milhões de reais, 2011 4,4 milhões de reais, 2012 4,7 milhões de reais e 2013, como temos os dados ainda apenas do primeiro semestre, já foi indenizado os consumidores do estado de Alagoas em 1,7 milhões de reais de aproximadamente. E aqui, a área busca fundamentar a coerência de sua proposta diante do... promovendo uma comparação com outras concessionárias do estado do Nordeste, vizinho a SEAL. Então, o gráfico de número 8, 9, ele faz essa análise no que diz respeito ao DEC. Então, a proposta da SEAL são as colunas e, nas linhas com diversas cores, cada uma representa a concessionária. Essa linha mais alta diz respeito à vermelha, à energiza, paraíba e as demais praticamente correspondem ao que está sendo proposto para a concessionária e para a SEAL. E, da mesma forma, só que agora com foco no FEC, a gente tem um gráfico 10, onde a gente observa que até o FEC que está sendo proposto para a SEAL, ele está até um pouco acima da média que é praticada na região Nordeste. Passo a leitura do dispositivo de voto. Fundado nesse exame e nas considerações efetuadas nos processos 48500000232-2013-86 e 48500000547-2013-23, voto pela emissão de resolução de resolução homologatória como a minuta anexa. Aqui tem que ser as duas resoluções, resolução homologatória e também a autorizativa. Então, homologatória, primeiro, tem a finalidade de homologar o índice de reposicionamento tarifário da SEAL de menos 1,86%, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,26%, sendo 5,58% para a alta tensão e 2,06% para a baixa tensão. Homologar o componente PD do fator X de 1,76%, homologar o componente T do fator X de 0,53% e homologar o referencial regulatório para as perdas. Então, nós temos aqui para a revisão, que é o processo atual, e o reajuste de 14, 15,16%. Então, a perda técnica linear de 10,34% e a perda não técnica iniciando em 18%, chegando ao final do ciclo em 15,67%. Só lembrando que aqui é o objeto de contestação da empresa em que os limites reais atingem o patamar superior a 41%, estão tendo uma grande discrepância entre o regulatório e o praticado. E também, por meio da resolução autorizativa, fixar os limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC a serem observados pela SEAL entre 2014 e 2017. É o voto. Em discussão, aqui só importa destacar 2.1, o doutor André já comentou que também se aplica para o caso da CEPISA, porque realmente é notável aqui o impacto da menor remuneração na revisão, lá, o componente da parcela B, porque tanto a SEAL parece que a CEPISA é uma proporção até maior, tem uma quantidade muito grande de investimento financiado com recurso oriundo da RGR, e nesse terceiro ciclo houve uma mudança da metodologia para refletir uma remuneração mais condizente com o custo dessa captação. Então, isso aqui é que impactou de maneira muito significativa as duas empresas, porque as duas têm muito recurso suriundo da RGR. E também aqui o que chama atenção é a questão da comparação do DECFEC com o limite. Aqui nota-se que a empresa está numa trajetória contrária ao que se verificou na CEPISA. A CEPISA vem transgredindo, mas numa trajetória de redução, tanto do DEC como do FEC. aqui é o contrário. 2010, 2011, 2012, tanto o DEC como o FEC, uma trajetória de piora no que tem sido apurado. Então, aqui, certamente, o desafio é muito maior, porque está transgredindo, no caso, o DEC, o FEC, começou a transgredir em 2011, aqui no Global. Portanto, tem que reverter essa tendência sob pena de esse nível de compensação aqui ficar muito mais grave. Bem, em votação, voto com o relator, proclamando que a diretoria decidiu por homologar o índice de reposicionamento tarifário da CEAL, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,26%, sendo 5,58% em média para os consumidores ligados em alta tensão e 2,06% para os consumidores em baixa tensão. Estabelecer o componente PD do fator X em 1,76% e do T em 0,53%. E também definir o referencial regulatório para as perdas de energia no período para os reajustes 2014, 2015 e 2016 nos percentuais colocados, ou seja, perdas técnicas 10,34%, uniforme para o período, perdas não técnicas 2013, 18,77%, 17,73% em 2014, 2015, 16,70% e 2016, 15,67%. E também estabelecer os limites dos indicadores de continuidade DEC-FEC a serem observados pela CEAL no mesmo período, 14 a 17. Próximo item. E aí Obrigado.